Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. A Lua sempre nos causa esse efeito de atração, tanto literal quanto metaforicamente. Noite após noite é o maior objeto que vemos em nosso céu. E isso afeta nossas marés e às vezes até nossas emoções, dando origem às lendas de lobisomens aterrorizantes e fornecendo pano de fundo para um romance comovente. Mas, além de seu significado literário, é amplamente reconhecido pela maioria das agências espaciais que a Lua é o primeiro degrau no caminho da humanidade para colonizar o sistema solar. Ao desenvolver colônias em nosso vizinho mais próximo, os cientistas se preparam para alguns dos desafios que serão enfrentados em missões mais distantes, como Marte. No entanto, a última vez que humanos caminharam na superfície da Lua foi em 1972, com a missão Apolo 17. Embora a Lua seja rica em oportunidades, há perigos que não encontramos durante nossa primeira e breve incursão. Em sua superfície silenciosa, ameaças ocultas espreitam, imperceptíveis a olho nu. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. E neste vídeo, vamos explorar alguns dos novos perigos que os astronautas encontrarão na Lua, bem como explorar algumas das interessantes soluções de como esses desafios podem ser superados. Nas últimas duas décadas, os programas lunares reconheceram que a Lua está cheia de recursos que podem ser incrivelmente úteis na construção de nossas primeiras colônias extraplanetárias. Existem metais raros, como por exemplo o Hélio 3, e provavelmente o mais importante de todos, gelo de água. O gelo de água foi detectado pela primeira vez em 1998 quando a sonda lunar Prospector da NASA estava pesquisando as regiões polares e pensou ter visto gelo em algumas crateras. Após essa descoberta, a NASA voluntariamente colidiu sua sonda em uma dessas crateras na esperança de liberar uma nuvem de vapor de água que poderia ser detectada usando nossos telescópios. Dez anos depois, a espaçonave Shandraya 1 da Índia, lançada em 2008, também conseguiu detectar gelo de água no polo norte da Lua, confirmando ainda mais a existência desse tesouro lunar. Hoje em dia, estima-se que 600 bilhões de quilos de gelo de água estejam em nossa Lua, aproximadamente o mesmo peso de 461 milhões de carros. E isso é muita água. Mas como essa água pode ser encontrada na Lua, principalmente como gelo, não teria evaporado para o espaço, principalmente sob as temperaturas quentes do dia? A missão de reconhecimento lunar da NASA registrou temperaturas de superfície de até 127 graus Celsius em partes da Lua sob luz solar direta. No entanto, a chave está nessa frase, luz solar direta. Na parte sombreada da Lua, as temperaturas podem chegar a 240 graus Celsius negativas, o que é mais do que frio o suficiente para manter a água congelada. Essas temperaturas extremamente flutuantes ainda podem ser um problema para o gelo de água se não fosse por uma característica interessante da rotação da Lua. A Lua tem uma baixa inclinação para o plano da eclíptica da Terra ao redor do Sol, com um ângulo de inclinação de 5 graus. Acredita-se que bilhões de anos atrás, muitos cometas contendo água impactaram na superfície da Lua, permitindo que crateras e depressões nas regiões polares agregassem água. Por causa da baixa inclinação da Lua, algumas dessas crateras nunca viram a luz do Sol por milhões de anos, permitindo que essa água congelasse e permanecesse intocada pela luz solar. Quando o orbitador de reconhecimento lunar registrou temperaturas em algumas dessas crateras polares permanentemente escurecidas, registrou 238 graus Celsius negativos no Polo Sul da Lua e impressionantes 247 graus Celsius negativos em uma das crateras no Polo Norte. Se pretendemos colonizar a Lua, utilizar essa água será incrivelmente importante. Se pudéssemos coletar esse gelo de água, poderíamos usá-lo para produzir oxigênio e água, ou até mesmo fazer combustível. No entanto, coletar esse gelo de água pode ser mais desafiador do que imaginamos. E não me refiro apenas ao frio. Há problemas maiores para enfrentar se quisermos coletar e usar o gelo de água e outros recursos dos polos. E um deles é a eletricidade. Por causa da baixa inclinação da Lua, os ventos solares, principalmente feitos de íons e elétrons, passam pelas regiões polares e o terminador quase horizontalmente, atingindo as regiões protegidas das crateras. Uma vez lá, os elétrons carregados negativamente, que são mil vezes mais leves que os íons carregados positivamente, descem pelas paredes até o fundo das crateras, fazendo com que essas superfícies se tornem carregadas negativamente. À medida que os elétrons descem antes dos íons, uma diferença de carga é formada, resultando na formação de um campo elétrico. Uma carga negativa é criada na parte inferior e dentro das paredes das crateras, enquanto uma carga positiva se forma acima até que os íons carregados positivamente sejam conduzidos a esse campo elétrico pelos elétrons. Como você pode imaginar, a separação mais proeminente entre os dois ocorre no sota-vento das crateras, onde o vento solar as atinge. Essa divisão entre elétrons e íons acabará atingindo um nível crítico. Devido a esse efeito, essas áreas podem ser carregadas até centenas de milhares de volts, o que pode ter consequências mortais para um incauto explorador. Mas, mesmo se evitar os polos, pode não ser o fim dos problemas elétricos que podemos encontrar na Lua. Outro ocorre quando combinado com o pó fino da superfície da Lua, o regolito. A Lua não tem atmosfera, então quaisquer ventos solares atingem diretamente sua superfície, fazendo com que fique carregada negativamente e a poeira fina que cobre a Lua se torna eletrostática. O regolito é um pó fino com bordas afiadas que pode ter efeitos abrasivos. De fato, durante as missões Apolo, foi relatado que o regolito se fixava em tudo devido a sua carga eletrostática. E isso poderia danificar trajes espaciais e instrumentos, o que seria um grande problema. Além disso, o regolito também causa alguns efeitos negativos na saúde, causando vermelhidão nos olhos e tosse, pois pode ser altamente tóxico. Os trajes espaciais das missões Apolo eram feitos de um material chamado tecido teflon, que atraía e capturava o regolito eletrostático. O tecido teflon também pode causar um efeito triboelétrico, tornando os astronautas um meio entre o solo carregado negativamente da Lua e o vento solar carregado positivamente fluindo acima de sua cabeça. E isso é semelhante ao que acontece quando você esfrega os pés em um tapete e depois toca a maçaneta de metal de uma porta, causando um pequeno choque elétrico. Um experimento de laboratório até provou que o tecido teflon coberto por um regolito análogo era mais propenso a arcos elétricos. A exploração lunar seria muito menos atraente se você estivesse constantemente recebendo choques elétricos. Então, se a poeira e o tecido teflon deixaram os astronautas suscetíveis a serem eletrocutados, por que não notamos antes? Não teria acontecido durante as missões Apolo? Bem, esse efeito estático pode ser compensado quando fótons emitidos do Sol disparam alguns dos elétrons do solo em um processo conhecido como efeito fotoelétrico. Isso faz com que o solo sob luz solar direta fique mais carregado positivamente e equilibre as cardas negativas trazidas pelo vento solar. Como as missões Apolo pousaram em uma parte da Lua que era constantemente atingida pela luz solar, nossos astronautas tiveram chances muito baixas de serem eletrocutados. Mas isso não quer dizer que não seria um problema em outros lugares. Então, como podemos manter nossos astronautas a salvo de temperaturas extremas, poeira tóxica que pode potencialmente contaminar bases lunares e as grandes chances de astronautas serem eletrocutados por uma tensão elétrica de centenas de milhares de volts? Para evitar isso, precisaríamos projetar um novo traje espacial com propriedades dissipativas que nunca permitiriam que descargas elétricas potencialmente perigosas os danifiquem ou causem danos aos astronautas que os usam. Você pode pensar que um bom material isolante é a borracha e estaria certo. Mas isso teria de ser equilibrado com as extremas flutuações de temperatura que esses trajes podem enfrentar. Afinal, o que aconteceria com a borracha em um ambiente onde as temperaturas pudessem atingir potencialmente 247 graus Celsius negativos? No entanto, existem vários projetos em andamento que estão trabalhando para encontrar uma solução para esses e outros problemas. Mas, até agora, nada definitivo foi publicado. Para evitar o regolito, uma equipe da Universidade Estadual de Washington recebeu 130 mil dólares da NASA em um projeto envolvendo nitrogênio líquido, que tem propriedades que permitem capturar poeira como regolito de superfícies, permitindo que as bases lunares sejam mantidas mais limpas e evite riscos de contaminação. A NASA também está trabalhando em uma tecnologia envolvendo escudos eletrodinâmicos de poeira, consistindo em painéis carregados eletricamente que, por meio de fios, disparam correntes capazes de limpar o regolito das superfícies. Uma maneira bem legal de limpar. Há também uma nova tecnologia revolucionária sendo desenvolvida pela Intention, uma empresa de tecnologia norueguesa que está trabalhando em um projeto chamado ASG. Essa tecnologia pode permitir explorações e missões humanas remotas, usando uma interface homem-máquina que permite que as pessoas controlem rovers, braços robóticos ou até máquinas com o movimento de uma mão. Eles estão trabalhando para incluir essa tecnologia em novos trajes espaciais, o que pode ter implicações fascinantes para futuras missões à Lua e até mesmo à Marte. Isso permitiria que os astronautas ficassem seguros dentro das bases enquanto as máquinas fazem o trabalho em campo. A China, em colaboração com a Rússia e outros países, planeja enviar três missões até 2029. Chamadas Chang'e 6, 7 e 8 terão como alvo Polo Sul Lunar, onde planejam estabelecer uma estação robótica até 2030. Os norte-americanos também planejam ter uma base até 2030 no Polo Sul Lunar com o programa Artemis da NASA. Eles planejam lançar seu primeiro teste de voo não tripulado Artemis I, seguido por um teste de voo tripulado Artemis II e finalmente Artemis III, que não acontecerá antes de 2025 e pode ser a nossa primeira missão tripulada à Lua desde 1972. Portanto, embora ainda existam muitos desafios para estabelecer bases na Lua, voltar para lá dentro de nossas vidas está se tornando cada vez mais realista. qualquer ambiente no espaço é perigoso e a Lua não é a exceção. Mas, à medida que os cientistas continuam a reconhecer e superar esses desafios, a humanidade poderá dar os primeiros passos para fora de nosso planeta natal e, quem sabe, se tornar uma raça interplanetária. E, uma vez colonizada a Lua, o caminho se abre para a conquista do Sistema Solar com todos os seus incríveis planetas e luas. Então é isso, porque ainda não podemos pousar nos polos da Lua. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E você já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da Lua e das estrelas com o celular em apenas uma semana. Com o curso Astrofotos com Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um celular. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se inscreva agora mesmo. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astro Brasil? Então conheça nossa página para apoiadores da plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos como, por exemplo, lives exclusivas para membros e apoiadores e também acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.